Onde é que fico? Fazer o teu gosto Vou fazer o teu gosto Vou fazer o teu gosto É com 50 Vou me tratar Mais com 70 O dia que ele está Por isso a nostalgia Eu tô contigo sem querer Porque está faltando Alguma coisa acontecer Papai já ouve pinto Papai já deslumbrou O meu cabelo grande Eu fiquei contra o que eu já sou Fazer o teu gosto Vou fazer o teu gosto Vou fazer o teu gosto Eu vou É mais com 50 Papai falou Logo então O meu filho que encontre O teu gosto Eu quero dar tudo, Rodrigo Na culpa do futuro O carro capotou Talvez por causa disso é que a estrada me parou Parei atrás da curva perigosa, eu sei que existe Alguma coisa nova, mas de grande menos triste Vou fazer o que eu gosto, vou fazer o que eu gosto Vou fazer o que eu gosto, eu vou Atrás da curva, tudo que eu não existe Alguma coisa bem mais forte e menos triste Mário Godin Ei, beleza! É isso aí Tchau! 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 Tchau!